Fala galera, pra quem não me conhece eu sou Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, é o seguinte, hoje eu vou tentar fazer uma coisa que eu acho que é meio louca Tipo assim, hoje eu acordei com essa ideia e resolvi fazer, quero ver o que vai acontecer Como vocês virem no título, hoje eu vou pedir o Uber pra ir até a esquina da minha casa Uma pessoa comum pediria o Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte Pra ir até algum lugar que é distante, que ela não quer ir a pé Ou então se tiver chovendo, por exemplo, ela pede o Uber pra chegar num lugar limpinha e seca Mas eu, como também sou uma pessoa normal, né, como vocês podem ver no canal Vou pedir o Uber pra ir até a esquina, não sei porquê Hoje eu acordei com essa vontade, acordei querendo gastar dinheiro à toa, entendeu? Porque, pra quem não sabe, o Uber ele tem uma taxa mínima Eu acho que todo aplicativo de transporte tem uma taxa mínima Se você for pra um lugar muito perto, vai dar essa taxa mínima pelo menos Não sei se vocês entenderam, mas o que eu quero dizer Se eu for daqui até um local que é próximo da minha casa Só que pra ir a pé é um pouco distante, vai dar essa taxa mínima Mas se eu for daqui até a esquina, vai dar esse mesmo preço Porque, novamente, é uma taxa mínima Quantas vezes eu falei taxa mínima nesse vídeo? Eu não sei Mas, enfim, hoje eu quero fazer isso Quero muito ver qual vai ser a reação do motorista Quando ele ligar o GPS e ver que, na verdade, eu vou até a esquina Tipo assim, mano, bizarro Tipo assim, é sem noção, sabe? Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí Porque isso me ajuda muito, eu tô tentando trazer direto aí essas experiências malucas aí Então deixa o like que vai ajudar muito E vamos lá Eu vou pegar aqui meu celular e vou entrar no Uber Vou colocar o local de partida como a minha casa E para onde eu vou definir no mapa e vou colocar aqui na esquina Beleza Olha o que eu disse, galera Essa é a taxa mínima do Uber 6,40 Ou seja, mesmo indo até a esquina da minha casa Eu tenho que pagar, no mínimo, 6,40 Então, é um valor baixo Mas para ir na esquina Tipo assim, eu podia ir a pé E tô pegando o Uber Meu Deus O cara vai achar que eu sou sedentário Tipo assim Então vamos lá Vou pedir aqui o Uber Confirmar E confirmer o local de partida Vamos ver quem que vai ser o Uber Que vai me levar até a esquina da minha casa Gente, eu tenho muita vergonha E tipo assim Não dá nem pra falar que é brincadeira com o Uber Porque eu vou chegar Vou parar ali na esquina Vou entregar o dinheiro e vou descer, velho E vou ter que voltar a pé pra casa Aqui, ó Essa é a Uber, ó É você que vai me levar até a esquina da minha casa Enfim, velho Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou fingir, sei lá Que eu tô cansado Eu não sei o que eu falo, velho Eu vou falar que eu vou encontrar com um amigo meu ali na esquina E tava com preguiça de ir Porque, como vocês podem ver O sol tá forte E sei lá Eu vou dar essa desculpa Porque tá muito sol E eu não quero ficar suado, sabe Eu não quero pegar esse sol Então, enfim Vamos descer lá Vamos esperar ela chegar Pra gente ver qual vai ser a reação dela Galera, ela chegou Ela chegou e eu tô indo lá agora Pra entrar no carro Eu vou tentar não mostrar que eu tô filmando Sei lá Pra ela não achar que é uma pegadinha e tudo mais Vamos lá pra eu ver qual vai ser a reação dela Oi Eu tô chegando Eu tô saindo de casa agora Eu peguei o Uber agora Calma aí que eu vou chegar Você tá saindo também? Tá bom Beijo Pode parar aqui mesmo Aqui na esquina Aqui, ó Porque eu tava cansado, moça Foi a viagem mais rápida que você fez, né? Eu tava cansado Quanto que deu aí? 6,40 Deixa eu pegar aqui pra você Não, tem dia que tá, não tá? Não, e esse sol também Não tô aguentando Toma Vê se tá certinho aí É a taxa mínima do Uber, né? Muito obrigado, viu moça? Obrigado Cheguei, galera Esperar aqui meu amigo chegar Eu tô falando porque ela tá aqui Na esquina, galera Olha aqui, galera Ela não entendeu nada Oi, você tá chegando? Aham Entendi Gente, me explica o que foi isso Véi, minha casa é logo ali É logo ali É aqui, véi Eu tô acreditando que eu fiz isso não, véi Ela não acreditou Foi tipo assim Quando eu entrei no carro Que ela iniciou a corrida E viu que o destino era logo na esquina Ela não entendeu foi nada Tipo assim Eu acho que essa foi a corrida mais louca Que essa mulher já teve na vida dela Ela nunca vai ter uma corrida dessa na vida mais Galera, eu tô de cara até agora Ela fingiu ainda que compreendeu Tipo assim Não, realmente Tem hora que a gente fica cansada Mas por dentro ela tava assim Que que esse menino tá arrumando? Podia ter andado 20 passos Pra chegar aqui na esquina E pedir um Uber Esse vídeo ficou bem curto, galera Mas na verdade Eu tava doido pra fazer isso Pra ver a reação do motorista Que eu ia pegar Se vocês quiserem mais vídeos loucos Como esses Tipo assim Vídeos sem noção Deixa bastante like Comenta aí embaixo Alguma coisa pra fazer também Coisa sem noção Tipo assim Coisa que ninguém faria Comenta aí embaixo Que eu vou ler todos E eu quero fazer mais vídeos aqui Assim pra vocês Demorou? Me segue lá no meu Instagram Algumas coisas sem noção Assim pra vocês também Demorou? Um beijo Amo vocês